Casa, rua e trabalho. O que são esses conceitos? Casa, muito mais que uma residência ou local de abrigo e proteção, veicula a ideia de pertença a um grupo social. A família, com suas relações afetivas e histórias de vida. A casa envolve o conceito de compartilhar não só os laços sanguíneos, mas as tradições peculiares daquele espaço, onde o indivíduo é reconhecido enquanto pessoa, que tem um nome e desempenha um papel sentimental nesse lugar. O tempo não é marcado pelos ponteiros do relógio, mas pelo significado dos acontecimentos, momentos vividos, lembranças. A CIDADE NO BRASIL Família, papai, mamãe, de tia. Família, família, almoça juntos todo dia. Nunca perde essa mania, mas quando a filha quer fugir de casa, precisa de escola, não ganha pão. Filha de família, se não casa, papai, mamãe não dão nenhum custo. Casa e rua são espaços bem definidos, que não podem ser confundidos. A casa é um local moral, não apenas um ambiente físico, onde podemos nos abrigar, dormir, descansar, mas sim um lugar marcado por relações e valores. Na casa, somos membros de uma família, ligados pelo sangue, e como tal, buscamos defendê-la, assim como a seus membros, e dar continuidade às chamadas tradições familiares. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, janta junto todo dia. Nunca perde essa mania, mas quando o nenê fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do nenê é estridente, assim não dá pra ver televisão. Família é família a família. Em casa, somos pessoas únicas e insubstituíveis. Temos identidade, somos reconhecidos. Diferentemente do que acontece na rua, onde fazemos parte da massa, somos apenas indivíduos sem nenhum reconhecimento, onde não há amor, respeito ou amizade. Pelo contrário, desconfiança e insegurança. A rua corresponde a tudo aquilo que, em tese, não existe na casa. Falta de proteção, laços afetivos, compreensão e solidariedade. O vínculo entre as pessoas é desfeito, e estes passam a ser indivíduos reconhecidos apenas pelo documento burocrático da carteira de identidade. A massa humana que se compõe a rua remete à exploração, pois a rua também é o local do trabalho, que, na visão de muitos brasileiros, é como um castigo, devido ao fato de que viemos de uma sociedade escravista, onde o patrão explorava seus empregados. Assim, as relações destes dois últimos foram confundidas e distorcidas na mente dos brasileiros ao longo da história, bem como a própria concepção de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Está na luta, corre, corre, do dia a dia Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã Patrão reclama e manda embora quem atrasa Trabalhador Trabalhador brasileiro Plantista, plantista, polícia, bombeiro Trabalhador brasileiro Vem aí por aí que é formado engenheiro Trabalhador brasileiro Trabalhador Trabalhador E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço É compromisso, vai ter problema se ele faltar Salário é pouco, não dá pra nada Desempregado também não dá E desse jeito a vida segue sem melhorar Trabalhador Trabalhador brasileiro Carçom, garçonete, jurista, pedreiro Trabalhador brasileiro São, portanto, espaços que deixam de ser caracterizados por marcas geográficas É assim que o cidadão brasileiro convive com os paradigmas de casa, rua e trabalho A casa ultrapassa os limites de um espaço físico e torna-se um espaço moral Onde a honra e a vergonha, no sentido de valor moral, são aspectos característicos do grupo de indivíduos que ali se relacionam E é na rua que o brasileiro encontra o trabalho, que para nós é visto como um castigo Diferente do trabalho doméstico, que é o serviço, pois não é obrigatório A fronteira entre casa, rua e trabalho é bastante tênue A rua é o espaço de todos e de nenhum, engloba o trabalho e a competição A casa é o lugar de aconchego Uma mesma pessoa tem funções e importância relevantes ou não, dependendo de onde se encontre Portanto, as relações de trabalho, sociais e afetivas, formam o que se pode chamar de caráter mutável do ser humano Que, assim como o ator, desempenha um papel diferente em cada aspecto da vida Nas palavras de Roberto da Mata, são nesses espaços onde podemos julgar, classificar, medir, avaliar e decidir Sobre ações, pessoas, relações e moralidade Onde circulamos na nossa sociabilidade 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 Legenda Adriana Zanotto